Abrindo o bloco, ouvimos a banda sueca Shaggy, que lançou apenas um álbum em 75, Listens for Beginners, aqui com a música Destination Nowhere. Em seguida ouvimos Secos e Molhados, banda brasileira da década de 70, cuja formação clássica consistia em João Ricardo, Neymato Grosso e Gerso Conrad. Aqui com a ótima angústia, logo após, Jardis Annette da Silva, mais conhecido por seu nome artístico Jardis Macalé, ator, cantor, músico e compositor brasileiro com a música Let's Play That, do álbum Jardis Macalé de 1972. E fechando com a banda americana Split Level, que gravou apenas um LP em 68 chamado Divide We Stand, que trazia um pop psicodélico com o uso de cítara e flauta, aqui com a faixa Right Track. Angústano e investigadora I really want to repeat it, as you can share a muchos video. O que é isso?